Eu não sei vocês, mas você é como eu, que o sol fala com você? Você sente Deus no sol? Eu até estava lendo outro dia em Deuteronômio sobre as pessoas eram condenadas a morte se reverenciassem a natureza, mas não de forma a idolatrar, mas eu reverencio o sol e tudo que Deus fez, um pôr do sol, um nascer do sol, e eu sinto muito. Às vezes, não estou bem, vou ler aqui no meu quarto, justamente o sol entra e sinto aquele facho de luz. Eu acho que nós podemos sentir Deus em muitas coisas, em pequenas coisas, em muitas pessoas, circunstâncias, coisas simples mesmo, sabe? É isso. Aí também tem valoração, né? Às vezes você pode estar numa joalheria diante de peças caríssimas, sabe? Mas isso não tem o valor de um pôr do sol, não tem o valor do abraço de alguém, de uma risada de bebê, ai, tantas coisas, enfim. Então, vamos lá! Um, dois, 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 dois. Um, dois, 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 dois.